Eita, você vai ver se acha? Tá de zoinho Marro, uma pequena Mais uma katana pra escola Filho aí Que grande lixo Sair Si Rai Rai U Cadê me 840, cadê? Si Rai Rai U Si Rai Rai U Que grande lixo Desafio de couro Cheiro aí Que lutazinha lixo Hashtag Hashtag Fala mais que nem o meu Hashtag Fala mais que nem o meu Hashtag Tem a ver a fraca 11 segundos Shirai Ryu Shirai Ryu Ta que pariu Flaglielo Barata Flaglielo Teste o luck Eu já fiz o desafio de gore só num Peguei tudo Desequilibro sua equipe foi Pega despercebido Aposto aquilo que esse cara é igual a disposição do Jax Não Excelente Ah velho preciso nem trocar Minha equipe é poderosíssima Essa equipe é fraca pra caralho Shirai Ryu Oxe me dai essa porra aí Shirai Ryu Essas lutas rio Fora por tanto fato Oxe te Shirai Ryu Fico com Shirai Ryu Eu era o melhor ninja Meu filho eu treinava Seu como eu Era o que ele sonhava Um ninja lendário Pronto pra batalha Se orgulhando de sempre em mim Eu sempre o amava Até certo Cega os oponentes Fará que Não deu nem pra me ler Oztek Lin Kuei E monge Shao Lan Os monge são Umas grandes porcaria É Fica defendendo mesmo Fica defendendo mesmo Afinal Fica defendendo mesmo T formaótipada Fica defendendo mesmo Fica�� Toda a neve Não castra Fica Nuna Sky Raio Ans Mang Lincuê Lincuê meu cão, rapaz Toma aí, seu ataro Doze lutas Dando que o tempo Então o desafio de burro que a gente não tem Essas cartas de bronze são fracotes 3.000 mega Impressivo Impressivo Ué, tu não disse que ia jogar Não sei lá, tua mãe Não sei lá, tua mãe Nossa, os malucos já estão cansados Puta merda Calma aí, pô Me atrapalha não GTA Sanandes Já está louco Já está louco Não sei lá, tua mãe Não sei lá, tua mãe E aí E aí E aí E aí Dez me mô, essa boa E aí Pão, tem que ser um controle dos cartazinhos Teletransporte elétrico para o Raiden, tem que ter um Raiden da minha equipe. Teletransporte elétrico para o Raiden da minha equipe. Agora é nível prata e bronze, né? Deixa eu ver, que eu entendo no nível prata. Vamos cantar no lado, olha no queijo. Cerciro, devorar e cundir. Caramba, ele não tirou nada sem a Blade. Não, eu matei só com um golpe. Ah, eu decidi. Caramba, toma mais uma gelada na cara, seu otário. Esoterra contra o Kuei. Toma! 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 Ah... Puxa o pé Tá, mas eu não vou deixar ele não Se regenerar não, hein Calma aí, caramba Desafio assim Sub-Zero Sub-Rodder She's right, right here Mas esses carinha tipo de bronze são os mais fracos que tem Baraca flagela Tá, mas eu não tô tirando nada Eu tô tirando Vários golpes Caso queira Você não vai tocar no Jinsei Ah, eu vou sim Fala Bambaleiro Eita porra Não tô tirando poder não Seu viado puta 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 Toma, seu atalho Tá, eu não percebi o tempo Não, essa rampa fica tudo fácil Calma Kenchi Kenchi Takahashi O jogo tá me dando 5 mil moedas de graça Rápido que doé Pôs de luta do Sport Jaxe O Jaxe tá parecendo o Krause Puta merda Puta merda Ei, mãe Oi Me dá essa cama pra eu Tá, não tem pouco de fogo Tu quer a cama dela, rapaz? Oi Ei, Cauê Tu me acha a prosa ruim? Eu, hein? Se prosa ruim Faz parte da vida, sabia não? Prosa ruim Vem Vem, vem, vem Vem, mosquito da dengue Vem, mosquito da dengue Tu pode achar que esse corpo é o mais forte de matar o combate, né? Sim, ele é o mais forte Mas se eu evoluir meu super 0 e 50, ele é o mais fraco Tio Ramon Dando com o tempo O Jaxe tá me tirando dano pra caramba Vou nem trocar o Sub-Zero 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 Tem lá o Vitor Sechual aqui Shao Kahn Vou comprar mais um pacote de cartas No nível de aproximamento Aliado Fudinho Deus do Vento Parader Mais uma Sonya Blade A quarta que eu pego Toma Fudinho Fudinho Safa